Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o assunto desse vídeo aqui é o Campeonato Brasileiro da Série B. E eu vou trazer para vocês os jogos da 12ª rodada, a 12ª rodada que começa nesta sexta-feira dia 10 e vai até a próxima segunda-feira dia 13 de junho. Também vou trazer para vocês a classificação atualizada e mostrar os resultados da 11ª rodada. Simbora então? Bom, como eu falei, a rodada começa nesta sexta-feira dia 10, às 19h, com o Sampaio Correia recebendo o Náutico, duelo aí de duas equipes que foram derrotadas na rodada passada. A partida será às 19h, horário de Brasília, lá no estádio Castelão, em São Luís. E como é que está a situação das equipes na tabela de classificação? A equipe do Sampaio Correia é a 12ª colocada com 12 pontos, um ponto só acima da zona de rebaixamento, aliás, tem uma galera aí, um ponto acima da zona de rebaixamento, e a situação do Náutico não é muito diferente. O Náutico é o 15º colocado, também com 12 pontos, ou seja, quem perder vai ter aí uma grande chance, um grande risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento. Também na sexta-feira, a Chapecoense enfrenta o Criciúma, jogo às 21h30, lá na Arena Condá, em Chapecó. E como é que está a situação da Chapecoense? A Chapecoense está quase na zona de rebaixamento, está na posição limite, está na 16ª colocação com 12 pontos, mas detalhe, a Chape tem um jogo a menos, teve aquele jogo contra o Londrina adiado. Então a Chapecoense aí buscando vencer, para também não correr o risco de cair para a zona de rebaixamento. Já a equipe do Criciúma, então vamos aí ter o duelo catarinense, vem aí de uma boa vitória sobre o Sampaio Correia. O resultado fez o time ali pular para a 9ª colocação com 13 pontos. Ficou ali na parte de cima da tabela, mas não muito distante da zona de rebaixamento. Rodada segue no sábado, às 11h, com o jogo Brusque-Ituano. É o duelo que vai acontecer às 11h no Augusto Bauer. E como é que está a situação das equipes? O Brusque venceu na rodada passada, venceu o Villanova fora de casa, ganhou várias posições e aparece na 8ª colocação com 13 pontos. 13 pontos aí a pontuação do Brusque, o Brusque aí que pode pular para a 6ª colocação. Já o Ituano, o Ituano que vem aí de uma sequência negativa de resultados, é o 18º colocado com 10 pontos, está na zona de rebaixamento. O Ituano perdeu para a Ponte Preta na rodada passada. Também no sábado, às 16h30, o CRB recebe o Villanova lá no Rei Pelé em Maceió. Duelo aí de duas equipes que estão dentro da zona do rebaixamento. O CRB perdeu para o Cruzeiro na rodada passada, ficou na 17ª colocação com 11 pontos. Enquanto que a equipe do Villanova perdeu para o Brusque em casa e aparece na 19ª colocação com 10 pontos. Então, duelo aí, quem perder, ficará mais uma rodada dentro da zona de rebaixamento. Também no sábado, às 16h30, a Ponte Preta pega o Londrina. O Londrina que é o 14º colocado com 12 pontos, mas tem um jogo a menos, tem aquele jogo contra a Chapecoense a menos. Enquanto que a Ponte Preta também tem 12 pontos, aparece uma posição acima por ter melhor saldo de gols. A Ponte aí que vem de vitória, sobretudo, fora de casa. Ainda no sábado, um duelo aí entre equipes que estão na parte de cima da tabela. O Operário recebe o Bahia, jogo que acontece lá no estádio Germano Krieger, na cidade de Ponta Grossa. O Operário, ele é o time aí, digamos que está o melhor desse segundo pelotão. O Operário é o sexto colocado com 15 pontos, está dois pontos atrás do Grêmio, mas como o Grêmio vai jogar com o Sport na rodada, então não há possibilidade do Operário pular para o G4 nessa rodada. Mas ele quer ficar ali no G4 esperando alguém dar o vacilo. Já a equipe do Bahia, o Bahia que é o vice-líder, o Bahia que venceu o Sport na última rodada, aparecendo aí na segunda colocação com 22 pontos. Já vê o Cruzeiro bem distante, o Cruzeiro está com 26 pontos. Então, o objetivo do Bahia mesmo é se manter aí entre os quatro primeiros. O Bahia aí que já tem uma distância aí, até que considerável, já são cinco pontos de diferença para o Grêmio, o quinto colocado. Seguindo com a rodada, o Grêmio Novo Horizontino vai encarar o Guarani, duela de requiros paulistas que estão embaixo no campeonato. Esse jogo será no domingo, às 11 da manhã, lá no estádio Jorge Maior de Biasi, na cidade de Novo Horizonte. O Novo Horizontino, que saiu uma reação no campeonato, conquistou ali importantes vitórias, é o sétimo colocado com 14 pontos. Mesmo tendo somado um ponto nas últimas três rodadas, o Tigre ainda consegue se manter na parte de cima da tabela. No entanto, o Bugre a situação já é diferente. O Guarani é o último colocado com apenas 9 pontos, e mesmo que vença, ainda vai ter que depender de um tropeço de uma série de adversários para deixar a zona de rebaixamento nessa rodada. Então a situação do Bugre aí já está ficando muito complicada nessa série B. No domingo, às 16 horas, o grande jogo da rodada. Um jogo com o cara de Série A, Vasco e Cruzeiro se enfrentando no Maracanã. O Cruzeiro, como eu falei, é o líder disparado, tem 28 pontos. A diferença do Cruzeiro para o Grêmio, que é o quinto colocado, já é de 11 pontos. O Cruzeiro aí está abrindo, em média, um ponto por rodada para o quinto colocado. Já o Vasco soma 21 pontos, é o terceiro colocado, e está ali de olho na vice-liderança. Vai, de repente, torcer por um tropeço do Bahia, tentar vencer o Cruzeiro para terminar a rodada na segunda colocação e se manter mais uma rodada dentro do G4. Seguindo com a rodada de domingo, às 19 horas, o Tom Benz recebe o CSA. Esse jogo será no Estádio Soares de Azevedo. O Tom Benz é que vem melhorando no campeonato, né? Vem aí de duas vitórias e um empate. Eram aí para ser três vitórias consecutivas, né? Porém, a equipe acabou cedendo empate contra o Londrina nos acréscimos. Mas, mesmo assim, aparece uma boa décima colocação com 13 pontos. Já a equipe do CSA, o CSA que sofreu um empate no finalzinho do jogo contra a equipe da Chapecoense, aparece na décima primeira colocação com 13 pontos. E para fechar a rodada, na segunda-feira, dia 13, na Arena Pernambuco, o Sport com outra pedreira pela frente, né? O Sport aí que perdeu para o Bahia na rodada passada, vai encarar o Grêmio na Arena Pernambuco. O Sport, ele é o quarto colocado com 18 pontos, né? Mas o Grêmio está logo atrás, ó. O Grêmio é o quinto com 17, então é briga direta aí por vaga no G4, né? Então, quem vencer, termina a rodada aí, mais uma rodada no G4. Se empatar, o Sport ali se garante na quarta colocação, já que a diferença pro operário, no momento, é de 3 pontos. Então, essa é a situação dos times, né? Passar aqui a classificação 1x1. O Cruzeiro é líder com 28 pontos, o Bahia aparece na segunda colocação com 22, o terceiro é o Vasco com 21, o Sport fecha o G4 com 18. Depois aparece o Grêmio na quinta colocação com 17 pontos, o operário é o sexto com 15, o Grêmio Novo Horizontino é o sétimo com 14. E aí depois aparece uma galera aí com 13 pontos. O Bruce, que é o oitavo colocado com 13 pontos, mas tem 4 vitórias. O Criciúma é o nono com 13 pontos e 3 vitórias. O Tom Bense é o décimo com 13 pontos, mas 2 vitórias. O Tom Bense empatou muito. Também com 13 pontos e 2 vitórias está o CSA, só que o CSA marcou menos gols que o Tom Bense. Na décima segunda colocação com 12 pontos aparece o Sampaio Corrêa. Na décima terceira posição também com 12, a Ponte Preta. O Londrina também tem 12 pontos na décima quarta colocação, mas tem um jogo a menos. O Náutico é o décimo quinto com 12. E a Chapecoense é a décima sexta, também com 12 pontos. Mas a Chape é a única dessa turma dos 12 pontos, que só tem 2 vitórias. Na zona de rebaixamento, o CRB tem 11 pontos. O Ituano tem 10 pontos e 2 vitórias. O Vila Nova tem 10 pontos e 1 vitória. E o Guarani é o Lanterna com 9 pontos. Últimos resultados. A rodada passada começou na segunda-feira, com o Operário derrotando o Guarani em Campinas por 3x0. O Brusque venceu o Vila Nova fora de casa por 2x0. E a rodada era mesmo dos visitantes. O Vasco venceu o Náutico fora de casa por 3x2. Aí o Tom Bense empatou em 1x1 com o Londrina. Lembrando que o gol do Londrina foi nos acréscimos, senão seria aí mais uma vitória de time visitante. A Ponte, outro visitante também, acabou vencendo o Ituano por 2x1. O Criciúma venceu em casa o Sampaio Corrêa 3x1. O Grêmio venceu o Grêmio Novo Horizontino por 2x0. O CSA ficou no 1x1 com a Chapecoense. O Cruzeiro venceu em casa o CRB por 2x0. E com a fecha rodada, o Bahia bateu o Sport por 1x0. Bom pessoal, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. E se não estão inscritos, se inscrevam aqui no canal para a gente em breve chegar a 6.200 inscritos. Beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!